Nesse vídeo quero mostrar pra vocês como deixar sua foto desse jeito aqui no TikTok com essa moldura de 2021 Você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo, todo mundo está me perguntando como é que faz para deixar a sua foto de perfil com 2021 Bem simples, tá? Bom, pra você que não me segue no TikTok, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Bom pessoal, pra fazer esse procedimento ele é bem simples, eu vou mostrar o passo a passo Bom, primeiramente eu preciso trocar de conta aqui, só pra mostrar para vocês como é que funciona esse procedimento Eu vou trocar de conta, que eu tenho duas contas aqui no TikTok, certo? Beleza pessoal, eu troquei aqui de conta, agora eu vou no perfil que tem aquela moldura, você precisa ir no perfil que tem aquela moldura, tá? De 2021, então eu vou pesquisar aqui Bom, eu acessei o meu perfil aqui pessoal, de uma outra conta que eu tenho, tá? Vocês podem perceber o seguinte, vocês vão abrir o perfil da pessoa, eu vou clicar no username da pessoa E aqui, onde está 2021, lá na foto, vocês vão clicar em cima da foto da pessoa Vai aparecer essa opção aqui, ó, obter a moldura, tá? Ou seja, são as perguntas que o TikTok selecionou e você pode definir qualquer uma delas Então eu vou clicar aqui nessa moldura, lembrando, tá pessoal, que nesse perfil eu ainda não tenho Se eu voltar aqui, ó, ainda nesse perfil eu não tenho a moldura Então eu vou voltar novamente, vou clicar no perfil da pessoa Vou clicar aqui na foto da pessoa, né? E vai aparecer a opção de obter a moldura Então eu vou clicar, aqui o TikTok vai selecionar as perguntas Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar qualquer pergunta aqui só para o vídeo não ficar muito longo, tá pessoal? Bom pessoal, eu fiz aqui a pergunta, tudo certinho, tá? A gente tem duas opções, ou a gente pode publicar já diretamente Ou podemos, né, publicar em vídeo No meu caso, eu quero publicar em vídeo, porque eu já tenho um vídeo salvo Para mostrar para vocês o passo a passo Então eu vou clicar aqui nesse ícone de vídeo Ou então, pessoal, eu posso gravar a tela ou fazer um upload de um vídeo Nesse caso, eu vou fazer um upload de um vídeo Agora, né, a pergunta está aqui, ó, certo? Em 2021, essa música ainda toca E a música vai ficar tocando de fundo Claro que eu baixei aqui para não ter problema com direitos autorais Correto? Então eu vou vir aqui em avançar Automaticamente, né, o TikTok já coloca uma hashtag de pergunta do TikTok Eu só vou vir aqui em postar, tá pessoal? Que eu preciso publicar para poder aparecer a moldura lá no seu perfil da foto, tá? Bom, pessoal, vocês podem ver aqui agora Que eu tive que fechar e abrir de novo o aplicativo Porque não estava aparecendo E agora no perfil aqui que eu coloquei aquela foto Eu fiz todo aquele procedimento de pergunta E apareceu aqui bem na foto, pessoal Olha só, 2021 Fica uma moldura em cima da foto do seu perfil Tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Caso você queira fazer esse procedimento de colocar a foto aqui de 2021 Na sua foto do perfil O procedimento é o mesmo que eu fiz no vídeo Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui!